Quando as pessoas se casam e formam uma família, o sustento dos filhos é compartilhado e na maioria dos casos não há desentendimentos. Mas quando o amor acaba, o casamento é desfeito e cada um segue para um canto, aí sim, é preciso definir. Haverá pagamento de pensão alimentícia? De quanto? O ex ou a ex também tem direito? São muitos os e-mails sobre o assunto e este é o tema de hoje do quadro Direito do Cidadão. Pensão alimentícia. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Camila. Olha, Joyce Almeida, ela quer saber como é feito o cálculo do valor da pensão. Ela explica que o ex-marido tem dois empregos, um registrado em carteira, ganha dois mil reais. O outro não tem registro, mas ela sabe que ele ganha mil reais, porque o valor é depositado numa conta no banco, ou seja, ela tem como comprovar. Joyce não trabalha e a filha de cinco anos é dependente dele. Qual seria o valor correto que a menina tem de receber? Bom, bom dia, Camila. Bom dia a todos. Joyce, não há uma fórmula, não há um cálculo matemático para definição do valor da pensão alimentícia. Esse valor vai ser determinado e alcançado a partir de alguns elementos. E o primeiro desses elementos é a necessidade daquele que vai receber os alimentos. E o segundo desses elementos, Camila, é a possibilidade daquele que vai conceder os alimentos. Então, quando se vai a juízo pleitear uma pensão alimentícia, e essa pensão alimentícia, ela não é... Muitas vezes se fala em alimentos, e a pessoa, o leigo, normalmente entende que alimentos é só aquela questão alimentar propriamente dita. E não é isso. Isso envolve moradia, educação, transporte... Absolutamente tudo que permita àquela pessoa necessitada dos alimentos manter uma qualidade digna de vida. Então, essas são as características fundamentais para a concessão de alimentos. Então, quando você me diz que o seu ex-marido tem dois empregos, você primeiro tem que fazer a prova de que existem dois empregos. Ainda que ele receba por fora um determinado valor. Quando você fizer essa prova, ao mesmo tempo, você demonstra as necessidades da sua filha. Faz um relatório para o juízo de todos os gastos mensais que ela tem, por exemplo, com escola, alimentação, dentista e etc. Isso é muito importante porque é com base na necessidade de quem recebe. E não com o salário, né? E não do salário. E na possibilidade de quem oferece. Então, todos esses cálculos agora levados ao juízo vão fazer com que ele estabeleça um parâmetro mínimo. E aí fixará os alimentos devidos pelo seu ex-marido, a criança e, eventualmente, Camila, até mesmo a Joyce, se ela tiver sido casada com ele. Pois é. Uma telespectadora que pediu para não ter o nome divulgado, ok. Ela tem uma filha de 12 anos, de um casamento que durou 14 anos. A 5, ela fez um acordo judicial com o ex-marido para o pagamento da pensão alimentícia da filha. E, na época, ela não pediu pensão para ela. Agora ela está desempregada, não casou de novo e precisa do dinheiro. Ela quer saber se tem dinheiro ainda. Você falou isso agora da pensão da esposa. Ela pode pedir revisão na justiça e pedir pensão para ela? Bom, Camila, nós temos que verificar. Ela disse que foi feito um acordo onde fixou um valor para a criança. Fixou-se um valor de pensão alimentícia para a criança. É importante verificar se, neste acordo, foi ou não fixado o valor para ela. Se não foi fixado, que é o que parece, é o que ela diz, qual foi a modalidade para não fixação desses alimentos? Houve uma renúncia a esses alimentos ou ela dispensou temporariamente esses alimentos porque estaria trabalhando? Há uma diferença enorme nessas duas circunstâncias. Se ela renunciou a esses alimentos, como há aí um ato jurídico perfeito, ela não pode mais pleitear esses alimentos. Neste caso, não pode mais. Neste caso, desde que haja a renúncia expressa. Então, é um ato válido, praticado por pessoas capazes e ainda por cima acompanhado pelo Ministério Público. E, neste caso, não é possível revisar esta cláusula sob pena de você criar uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica. Agora, se ela apenas disse, eu não preciso de alimentos temporariamente porque eu estou trabalhando, aí sim, ela pode pedir a revisão dessa cláusula, dizendo que perdi o emprego e tenho novas necessidades e quero agora alimentos. Ana Elisa, moradora do Guará, mandou um e-mail contando que cria sozinha o filho de 7 anos. E o pai da criança sumiu, nunca pagou pensão, ela não sabe nem onde ele está. A pergunta é, como fazer para obrigá-lo a pagar? A justiça ou a polícia iria atrás dele? Ela não tem contato, não sabe nem por onde começar a procurar. A polícia não, Camila, mas certamente a justiça sim. Então, primeiramente, o que se deve ter? Como há aí uma situação de total incerteza, é interessante ou importante e até fundamental para que ela exija de imediato esses alimentos, que haja uma certidão em nome do pai, haja uma certidão de nascimento em nome do pai. A partir deste momento, havendo esta certidão, se ela não consegue alcançar o pai da criança, ela pode postular esses alimentos em nome daqueles parentes mais próximos, por exemplo, dos avós. Então, de posse dessa certidão de nascimento, Camila, ela vai ao Ministério Público ou mesmo à Defensoria Pública para uma ação de alimentos, postulando diretamente contra os avós, dada a impossibilidade de se localizar o pai da criança. Luiz Felipe, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E se você tem alguma dúvida, escreva para o e-mail direito do cidadão, tudojunto, arroba redeglobo.com.br, que a gente responde.